Música Superior Tribunal de Justiça entende que tema de repercussão geral do STF não se aplica a acordo de partilha de bens, celebrado antes da tese. No curso da ação de inventário, os quatro irmãos e a companheira do falecido firmaram acordo para partilha de bens e direitos, requerendo homologação judicial da avença. Quatro anos após a celebração do acordo, mas ainda antes de sua homologação, o STF julgou o tema 809 e declarou inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no Código Civil, que havia embasado a ação de inventário e o acordo celebrado entre as partes. Cerca de dois anos após a fixação da tese, a companheira do falecido pediu a exclusão dos irmãos e o deferimento integral da herança em seu favor. O pedido foi acolhido pelo juízo de primeiro grau em decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A terceira turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial e determinou ao juízo de primeiro grau que examine o acordo firmado entre as partes com vistas a homologá-lo. Com base nos termos do voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, a turma concluiu que a modulação de efeitos adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 809 da repercussão geral, que trata da distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, não se aplica a hipótese de acordo firmado pelas partes anteriormente à tese, ainda pendente de sentença homologatória. Com isso, o colegiado reformou o acórdão que havia excluído quatro irmãos de um acordo de sucessão. A ministra Nancy Andrighi também observou que, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o STF modulou temporalmente a aplicação da tese, limitando sua aplicação aos processos em que ainda não tivesse havido o trânsito em julgado da sentença de partilha, de modo a tutelar a confiança e a conferir previsibilidade às relações finalizadas sob as regras antigas.